Salve galera, beleza? 14K, olha aí onde a gente tá hoje aqui, ó. Churrasquinho, piscina, já chegou alguns aí já, vou gravar pra vocês verem aqui, ó. Olha lá, já tá molhando o pezinho ali na piscina, geladinho aí galera. Aniversário do meu filho Gustavo, 15 anos. Aí, a gente preparou aqui, alugou uma chacra, a famadinha dele pagou a chacra e o restante foi comigo mesmo. Aí, nós pagamos uma decoradora ali, ó. Aí, a gente mesmo tá decorando aqui as mesas. Minha esposa tá colocando a mesinha do doce aí, ó. Cadê Joaquim? Joaquim tá passeando ali, ó, com o Gustavo. Aí, tem a mesa do pula-pula aqui, ó. Mesa não, né? Tem o pula-pula. Tá legal, olha. Decoração. Tem o negócio aí também pra jogar. Tem que ligar, tem que ligar. É, liga ali embaixo ali na tomada. E tem um pimbolinho aí, ó. Aqui é mais pra criançadinha. Aqui, o cara velho pode jogar. Aí, quem tá aqui comigo. Olha quem tá aqui. Pode jogar. Vai. Vixe, nem manja dos Paranel. Quero jogar isso aí. Você vai jogar isso aí? Olha, aniversariante aí, ó. Olha pra cá, aniversariante aí. Tudo jóia? Tudo jóia. Parabéns. Olha. Ali não faz gol, não, cara. Obrigado, obrigado. Joaquimzinho. E aí, Joaquim? E aí? Tava comendo biscoitinho. Vai, Renata. Aí, você me pegou, hein? Para, para, para. Nunca jogou isso aí. Olha lá, já tomou gol. Gol! Pega por onde o negócio aqui? Lascou, hein? Aqui, ó. Por baixo, ó. Olha. Olha. Pancara que os caras dão. Rai, xara. Vixe. Rolaço. É isso aí, galera. Aí tá tudo aqui, ó. No esquema. Ô. Não pode grandão pular aí, não, viu? Quanto quilo você tem? É cinquenta quilo pra baixo. Nem sabe. Pula aí. Vamos ver se você pula aí. Você pula aí. Olha. Tá puladão, menina, hein? Vai bater o pote. Vai bater o pote aí, ó. Ó. Caramba, deu até mortal. E aí? E aí? Ficou bonitinho, hein? Tá crescendo já. Ó, depois quando vocês pararem aí, pode entrar na piscina lá também, viu? Pode, pode. Vai dormir na piscina lá. E aí, meu amor? Como é que tá aí? Tá de boa. Aqui montando a mesinha de doce pras criançadas, galera. E com adulto também, né? Que às vezes o adulto vem... Isso aqui, ó. Uns docinhos. Gull 15 anos. Isso aqui vai colocar onde? Ah, mesmo. Isso aqui é muito gostoso, galera. Não sei quando você era criança. Aqui é bala que deixa a língua azul. E pirulito que deixa a língua azul. Aí, Wes, põe na boca aí, pra ver se fica azul. Nossa. Põe na boca aí. Eu gosto de pique, esse pirulito é bom antigo. É bom antigo, esse pirulito. Põe aí, pônei, vem. Cadê a língua? Meu Deus do céu. Ah, chupou o Smurf. Olha lá, filho. Tá com a língua azul ali. Chupou o Smurf. Eita, tomou golaço. Quando quiser entrar na piscina lá, pode entrar, viu? Vai entrar já? Eu vou ter que ficar lá na churrasqueira, galera. Porque eu não contrato em nenhum churrasqueiro. Aí, eu que vou ficar na churrasqueira. Já até acendi lá, já tô. E pra lá, comecei a colocar umas carnes. Piscina aqui, ó. Mas não conseguiu ligar o negócio da piscina. Eu não sei como é que liga. Aí, eu também vou fazer uma salsichinha. Eu sou o mestre da cozinha. Salsichinha, vai ter pão, ketchup, batata palha. Olha, como é que tá a churrasqueira já? Pode, fica à vontade aí. Tem que ver aonde é fundo aí. Vocês entram devagar, porque eu não sei se ela é fundo. Acho que pra lá é fundo, ó. Essa corrente dá um tipo, pô. Acho que é melhor do que ficar entrando assim, é pior. Olha, já entrou. Boa. Vê se é fundona. Vê lá, vai indo. Dá pé, dá pé? Mas tá afundando, tá vendo, né? Aham. Ih, Gustavinho, você tem que ficar aqui no rasinho, você sabe nadar? Hã? Gustavinho, sabe nadar? Aqui, ó. Tá lá, tá lá. Tá boado. Não, tem que deixar aí. Porque fica vazando água, já deixei ele aí no esquema, já. Entra aí. Aqui é rádio. Gustavinho morrendo de medo de entrar na água. Olha o bolo, galera. Contratou o bolo, mas ele deu uma tombadinha de lado e pegou no... Olha o tamanho desse bolo. Tá tombado. Tombado. Não, mas não tem problema não. Coloca lá e... Forte abraço. Não aguento levar. Aguenta. Quer que eu levo? Não. Vai entrar? Vai dar um tibum aí? Vou. Tá bom, hein? Cadê ficou com a azul mesmo? Hum, deixa eu pôr esmã. Pode entrar, pode entrar. Nossa, cara, ele tem a cor. Mas o que é que tem? Pode entrar, pode entrar aí. Ô, gelado tinha aí. Daqui a pouco o Gustavo vai entrar também. Porque ele tá olhando o Joaquim lá, mas... Só terminar as coisas. Vai entrar também? Gostoso. Pode ter que sair correndo e entrar. Pode ficar aí na água, a vontade ali, cara. Vamos ver o Brail. Brail, que é pro lado de mim. Aí é raso, viu? Lá que é fundo. É aqui, ó, Brail. Aqui no meio aqui é fundo. É, mas pra lá é fundo. Vai, sai correndo, pula aí. Com medo? Mas que isso? Que pulo de louco é esse? É assim, ó, velho. Vai lá, Luiz. Dá um de bico lá, dá um de bico lá. Mas você consiga, hein? Tem que correr aqui, velho. Que isso, velho? Tem que pular. Você pula primeiro e depois dá de bico. Vai entrar, filho, também? Quero ver quando o Russo chegar. Vamos ver se ele vai entrar. Pra mim tirar o bicho daqui? É assim, Brail. Olha, é o mortal. Se ligar, vai aqui. Puta, pior que não tem nada aqui, bicho que é. Ah, mas eu tirei já. Ó, piorinho de cobra. Joaquim, Joaquim. Dá um mortal agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Daqui a pouco o Gustavo também vai entrar. Só que tem que colocar alguém pra coelhar do Joaquim por enquanto. Poxa, que isso? Que mortal foi esse? Ó, o Gustavo não entrou ainda. Vai se divertindo aí que eu vou dar uma olhada na carne aqui. Aí, galera, ó. Churrasquinho rolando aqui. Minha mãe aí, ó. Parceiro aí, ó. Lucas Nariguda ajudando a churrasqueira aí. Então, ó. Aí tá, rapaziada, pessoal todo aqui. Ó aqui, ó. Ó a piscina, como é que tá? Piscina cheia. Derrubaram o Russinho na água, galera. Quiser ver o Russinho ser jogado na água, tem que ir lá no canal do Wesley. Né, Wesley? Cadê o Wesley? Ver o Russinho ser jogado na água, tem que ir aonde? Ver o Russinho ser jogado na água, tem que ir lá no seu canal, né? É, tá no canal. Já termina de gravar. Aproveita que eu baixei o som. Granada. Vai, vai, vai. A gente já tava gravando. Tô ligado. Top. Olha aí, ô Nariguda. Rapidinho aí, olha aí. Aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, ó. O Jeffinho tá ali. O Nariguinho também tá ali, ó. Aqui tá o povo aqui, ó, comendo. Meu pai aí. Tiozão aí, meu pai. Jóia. Aí, como é que ficou decorado aqui, ó. Bolinho. Aí, ó, Gustavo, 15 anos. É, o rapaziada tudo pulando ali, o Wesley carequinha, todo mundo. Olha aí, meu filho. Olha aí, meu filho. É isso aí. Daqui a pouco eu volto gravando de novo. Aí, galera. Agora encheu, ó. Agora encheu, ó. Olha a molecada. Como é que tá? Olha ali. Olha o aniversariante com a boca azul lá, ó. Chupou o Smurf. Ó, o Marquinhos só veio pra comer. Tava sumido aí o Marquinhos, ó. Mas ele apareceu, ó. Pra comer e pra festa ele vem, safado. Ah, mas eu tô lá em casa. Só seria, sei lá. Não, não. Aqui, esse daqui. Ah, o Russinho foi jogado na água com o... Mas ficou aonde? Eita, me molhou todo. Jeffinho, ó. Ó, o Brainha com boia rosa. Os caras só no tibonho, ó. E você? Cadê o Elio? Cadê o Elio? Cadê aquele cara que a feia ali? Olha lá. Mandracão, hein? Tá parecendo... Sauda-febeia. Sauda-febeia, isso é sauda-febeia. Bonitão, né, rapaz? Lindo. Lindo. Aí, tem mais um monte de gente lá em cima. Vamos lá em cima lá filmar um pouquinho. E você, parou de nadar já? Só porque hoje não tem essa ração, né? Você viu? Aí, o Gogo Boy aí, ó. E aí, Gogo Boy? Rapaziada ali, ó. Boa. Nossa, como é que tá o chão de povo vindo pra cá? Com uma olhada. Joaquim chupando um gelinho. E aí, vim? E aí, vim? E aí, papai? Chupou o sorvete tudo? Aham. Vamos ver o que que tá dentro. Vai juntando aí, vai juntando. Daqui a pouco a gente pega a chave. Só isso mesmo. Só pra ela sair fora. Não, não, não. Ela não vai sair. Enquanto não der o bagulho... Leia o que que tá escrito. Oi, Gu. Para rever seu presente, dê três pulinhos. Três pulinhos. Depois que ele se batou o Léo Gordinho, que ele vai se entregar. Três pulinhos? Três pulinhos, vai. Beleza, agora acha o Léo Gordinho agora. Tá lá em cima, Léo Gordinho. Vamos lá, Léo Gordinho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É uma brincadeira. Você não quer o presente, cara? Vamos, vamos. Vamos, participa pegando o presente. Três pulinhos. Três pulinhos. Esconde, esconde. Não, o Léo Gordinho deve estar por aí. Eu não sei onde ele está, não. Aí lá, aí lá. Como é que não... O que é que ele faz? O que é que ele faz? Vai, Léo Gordinho, olha lá, Léo Gordinho, olha lá. Abre aí, vê o que que é. Que viagem, hein? Ah, tá pensando que é tão fácil assim? Se quiser, ser presente. Ganho, Léo Gordinho. Vai, vê que ele vai te pegar. Dá um grito primeiro, né? Aê! Nossa, não, não valeu não. É um grito. Dá um grito maior, vai. Vai, vai. Aê! Olha aí, o Pedrinho aí, olha. Vou pegar o presentinho. Será que eu já ganhei? Ganhei aí. Vamos ver, vamos ver. Acho que agora você ganhou, hein? Tá quase lá. Agora me responda. Quanto é quatro vezes quatro? Quatro vezes quatro. Quatro vezes quatro. Quanto é quatro vezes quatro? É? Dezesseis. Dezesseis, aê. E o que que tá aí falando? Pra fazer o quê? Pra falar com ele. Cadê o novo? Ali, 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 ó. Tá ali. O Vin Diesel. Van Diesel, Van Diesel. Etervaldo. Aê, ele aí. É, o Vin Diesel. Abre aí pra ver o que que é. Você acha que tá fácil? Caramba. Agora vai, hein? Só falta a última e tem uma pista. Quanto é? Dez mais um. Cento e um. Dez mais um é cento e um. Caiolo. Seu presente tá com a Thaline. Tá com a Thaline, agora vai até a Thaline. Só falta a última e tem uma pista. Tá com a Thaline, vai com a Thaline. Tá com a Thaline. Tá com a Thaline. Oi, o que que você quer? Já, já, já. Fica perto. Já, já, já. E qual que é a recorte? É, longe. Vai, que bom. Abre. Abre. Vai chorar, vai chorar. PlayStation, 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 PlayStation. Vai, vamos nós, três, cinco. Vinossalda, Vinossalda, Vinossalda. Pokémon, é um Pokémon. Pokémon, é um Pokémon. Pokémon! Calma, não tem nada aí dentro, não. Olha dentro, pra ver. É um iPhone. Mostra, pra ver, mostra. Mostra, mostra aqui, pra ver. Tira, vai de dentro, tira de dentro. Aí, derruba ele. Aí sim, hein. Mas não tá pegando, não. Só é a carcaça. Não tá pegando, não. A vermelha é a perfeita. Liga, pra ver se tá ligando. Liga. Tá descarregado. Aí, não funciona. Aí, ó. Agora vai pra Laval, né, Catar? Parabéns. Parabéns. Aí, galera, ó. Um iPhone 11, um iPhone 11, tá? Tá zeradinho. Bora. Cadê a isqueira? Tem alguém que tem isqueira aí? Isqueira? Aí! Eeeeeee! Tá aqui, já vai dando aqui. Tá aqui. Vai lá, traz, Catar, parabéns. Só lembrando, do aniversário, é gostoso do ano que eu meti. Olha o tempo que você juntar com o iPhone. Cadê a isqueira? Isqueira, 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 Isqueira. Então, cadê a isqueira? Isqueira, isqueira. Esses caras fumam e nunca tem isqueira. Olha aí, olha aí. Acendei a velhinha aí, galera. É um, é dois, é três e... Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. E aí, será que o que é? É fim, é fim, é fim, é fim, é fim, é fim. É hora, 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 é hora. Tem, 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 um, e o indicationou, o saafo, o saafo. Discurso, discursa, discursa Discurso, discursa, discursa Vai, Gu, grita Um, dois, três, vai, Corinthians É isso aí, agora eu vou cortar o bolo É, galera, agora chegou a hora aí, galera Divertido, dá um put-boom aí Eu falei pra ele ir embora, se eu fosse embora Não, vai jogar, vai jogar Eu falei pra ele Mas tá boa, tá boa Não, pra você vai estar gelado Vamos pular todo mundo junto aí Bora, bora pular todo mundo junto Vai, vai, vai Vai correndo, pula Eu vou pular lá pro final lá Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega o rossinho, pega o rossinho 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 Pega, pega Bora, bora, bora Não, 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 não Derruba, né, melhor pro lado que eu ser empurrado Pega o rossinho 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 . 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 Correu? 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 Vamos jogar ela? Vamos, vamos! Joga, joga! É rapaziada, quem não entrou a gente está caçando o meme e jogando na água! Vamos! Todos com o quebrado! Vou quebrar um por um! Olha o single! Pega a pit! 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 Vai, Pedro! Tu te quero tomar um aqui, fica quieto! Fica quieto! Foi sozinho! Mulher, não pode parar, olha! Bota ela! Bota ela, não tá mal! Fica quieto! 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 Aplausos Tira 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 Vai De camiseta Vai De camiseta Vai A mãe do Léo, a mãe do Léo. 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 A mãe do Léo, a mãe do Léo, a mãe do Léo. 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 A mãe do Léo. é pequenininha sair também vai servir para você vai nada serve sim serve sim serve sim tá do mesmo tamanho dessa daí bonito 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 top é outra da Nike é só amarrar na frente aí tá desamarrado a outra da Nike da Nike bonita também e do Corinthians da gordinha que desce aí do Curitiba vai Curitiba vai Curitiba top foi isso aí galera mais os pics e mais celular né cadê o celular iPhone 11 tá galera vocês que não viu é um iPhone 11 128 giga tá funcionando ó entendeu e o que mais os pics e só acabou e é isso aí galera tá bom tamo junto aí para quem foi muito obrigado arrasou tá de parabéns parabéns para os seus 15 anos e é nós tamo junto Joaquim já tá aqui ó ele entra não dorme não é nós tamo junto foi